Os pré-candidatos em São Paulo e os arranjos eleitorais formados até agora em Belo Horizonte. Vamos aos destaques das eleições nesta quinta-feira, 8 de agosto, em dois minutos. As convenções partidárias já aconteceram em todo o Brasil e o cenário está desenhado, pelo menos por enquanto, na maior cidade do país. Em São Paulo, os pré-candidatos são o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, do PSB, Datena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB, Marina Helena, do Novo, Ricardo Senesi, da UP, Altino Prazeres, do PSTU, Bebeto Haddad, do DC e João Pimenta, do PCO. As negociações partidárias continuam enquanto não chega o fim do período de registros, no dia 15 de agosto. Em Belo Horizonte, o que está se desenhando até o momento, tem o atual prefeito Fuad Noman com a maior quantidade de aliados na coligação. Fuad é do PSD e vai tentar a reeleição com o apoio do PRD, União Brasil, a Federação PSDB Cidadania, Solidariedade, Avante e Agir. Rogério Correia, pré-candidato do PT, vem em segundo lugar na quantidade de aliados, contando com a coligação do próprio partido com o PCdoB e PV, e com o PCB e PSOL e Rede, que também estão federados. A terceira posição no ranking de aliados é do senador licenciado Carlos Viana, do Podemos, que tem na coligação Democracia Cristã, Mobiliza e PRTB. A pré-candidatura de Mauro Tramonte, do Republicanos, vem em seguida contando com o apoio do Novo. Gabriel Azevedo, do MDB, vai com uma coligação formal com o PSB e Bruno Engler, do PL, tem o apoio do PP. Duda Salaber, do PDT, Indira Xavier, da UP, Anderson Rocha, do PSTU e Lourdes Francisco, do PCO, não formaram coligações oficiais com outras legendas. As coligações são importantes por vários motivos, mas na avaliação de especialistas não garantem a vitória nas urnas. E muita coisa ainda pode acontecer antes do dia 15 e ainda mudar esse cenário. Então, fiquem de olho no Portal Tempo e aqui no Eleições em 2 Minutos. Até amanhã.